Diversos assuntos pautaram os pronunciamentos dos deputados estaduais na sessão ordinária de 4 de outubro, quarta-feira. O deputado Carlos Humberto destacou as iniciativas para o fomento da economia catarinense, que devem estar na pauta da Comissão de Relacionamento Institucional das Relações Internacionais e do Mercosul. Junto à administração do aeroporto de Florianópolis, que deve vir aqui nas próximas semanas participar em audiência com a nossa comissão, nós logo devemos ter anunciado voo para os Estados Unidos a partir de Florianópolis via Panamá, voo para a Europa. Eles esperam anunciar Florianópolis-Portugal no ano que vem. São mercados importantíssimos para todos os segmentos. O deputado doutor Vicente fez um alerta para o uso indiscriminado de corticosteroides. O que faz um corticosteroide? Ele é usado para algumas enfermidades, às vezes de uma maneira crônica, às vezes de uma maneira aguda, conforme a necessidade. Agora, quando ele é usado de maneira indiscriminada, pode levar a um aparecimento de diabetes, pode levar a hipertensão arterial e uma outra série de complicações, como catarata. Enfim, é um outro problema que surge pela venda indiscriminada e sem critério. Nós estamos já em contato com a Secretaria de Estado da Saúde, junto à Diretoria de Assistência Farmacêutica, para fazer com que haja um melhor controle do uso desse tipo de medicamento. O Programa para a Distribuição das Emendas Parlamentares Impositivas pautou o pronunciamento do deputado Matheus Cadorim. O parlamentar foi o idealizador da iniciativa que destina os recursos para projetos que foram escolhidos pela população catarinense por meio de votação. Recebemos 246 projetos de todo o Estado e destes, uma equipe técnica avaliou os 30 melhores e esses 30 melhores foram para uma votação online aberta que aconteceu até a noite de segunda-feira. Na contagem final, então, foram 16 projetos contemplados, com um total de votos válidos de quase 27 mil votos e um total de emendas de R$ 5.183.000. A Corporação de Bombeiros de Ilhota conseguiu a maior quantidade de votos e ficou em primeiro lugar desses 16, em segundo, a ProRim, com 1.712 votos e em terceiro lugar, o Hospital Marieta Konder-Bornehausen, com 1.641 votos. O deputado Antídio Lunelli criticou os gastos do governo federal. Segundo o parlamentar, o Executivo gastou mais do que arrecadou neste primeiro ano de mandato. Um dado divulgado no último fim de semana reforça a necessidade de estarmos atentos. As contas do governo federal tiveram um rombo de mais de R$ 104 bilhões nos primeiros oito meses deste ano. É o pior resultado para um primeiro ano de mandato presidencial. Segundo informações do Tesouro Nacional, o déficit indica que o governo federal gastou mais do que arrecadou neste período. Ou seja, o governo do PT não aprendeu nada com o passado. Segue gastando mais do que deve. A crise no setor da produção de leite em Santa Catarina pautou o discurso do deputado José Milton Schaefer. Na análise do parlamentar, tanto o poder executivo estadual quanto o federal devem auxiliar os produtores por meio de subsídios fiscais. Estou apresentando um requerimento pedindo que o governo do estado adote a mesma política que nós adotamos na crise da sua indocultura, subsidiando juros para ajudar esses produtores a pelo menos manter os animais deles alimentados com o prejuízo que eles vêm trabalhando. E fazer também um apelo em nome dos produtores de leite em Santa Catarina, que o governo federal, nada contra os acordos internacionais, mas não pode penalizar o brasileiro nisso. Se nós temos um descompasso tributário entre um estado e outro, entre um país e outro, o governo brasileiro tem que criar um subsídio durante essa crise para garantir um preço mínimo, uma renda mínima para o agricultor. O deputado Maurício Peixe elogiou o trabalho desempenhado pelo governador Jorginho Mello neste primeiro ano de mandato. Eu vim aqui hoje justamente falar da Manchester catarinense, Joinville, seu desenvolvimento, mas principalmente a participação do governador Jorginho Mello na nossa cidade e na nossa região e no estado de Santa Catarina. Enaltecer aqui todo o trabalho e onde nós vamos, nós colhemos elogios feitos ao governador pelas ações que ele tem tomado. O deputado Fernando Kreling defendeu que a questão do aborto seja discutida de maneira ampla. Realmente, sou totalmente contra a descriminalização do aborto porque eu acredito que existe vida antes do nascimento. Mas, eu quero ir além, que essa força que as pessoas estão defendendo, se movimentando, se mobilizando, saibam, tem crianças morrendo depois do nascimento por desnutrição, tem crianças morrendo por falta de saneamento básico nos municípios, tem criança morrendo por causa de drogas, alguns morrem por causa de drogas, outros matam, aos poucos, as famílias por causa de drogas e algumas vezes matam até o próximo por causa de drogas. Então, realmente, esse discurso tem que ser muito maior. As pessoas estão focando na questão do aborto, lacrando em cima disso, falando disso. Ponto, já dei o meu entendimento aqui. Mas eu gostaria que essa mesma ênfase fosse na defesa da criança e do adolescente. A campanha Outubro Rosa foi o tema do pronunciamento do deputado Neudi Sareta. Dados recentes apontam 3.860 novos casos de câncer de mama sendo detectados a todo ano aqui no Estado. Lembrando que não são apenas números, estatísticas, são vidas, são mães, são filhas, esposas, amigas que travam a batalha sempre árdua contra o câncer. E Outubro Rosa não pode ser apenas um mês de referência, apenas para que se fale de uma cor, para enfeitar, mas que ele deve ser efetivamente um mês de reflexão e principalmente de ação. Já a importância do poder legislativo pautou o pronunciamento do deputado Pedrão Silvestre. É com muito orgulho que venho aqui falar sobre a importância de um poder legislativo forte, autônomo, independente e que entregue todas as suas prerrogativas constitucionais para o cidadão. Hoje nós somos remunerados para aqui estar legislando em favor do catarinense. Mas não é só isso. O poder legislativo deveria até, inclusive, vereador, deputado Pepe Colasso, mudar a nomenclatura. De poder legislativo nós deveríamos ter um acréscimo. Poder legislativo e fiscalizador. Hoje, devido a montante de leis que nós temos espalhadas, esparsas por toda Santa Catarina, nós devemos nos atentar que as criações legislativas, elas devem muito mais servir para reduzir o número de legislações postas para empreendedores, para cidadãos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.